Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes e amantes da aviação virtual. Aqui quem vos fala é o Pilocão. E estamos aqui para mais um episódio da série Modo Carreira no Flight Simulator 2020. Estamos aqui com a tela do One Air já aberta, porque hoje, senhoras e senhores, será um marco aqui na nossa empresa, a Pilocão Airline, porque hoje adquirimos uma nova aeronave. Sim, senhoras e senhores, adquirimos mais uma aeronave, um Cessna Grand Caravan, que está estacionado aqui no Campo de Marte. E hoje vamos fazer o check-in da aeronave. Vamos estartar aqui o nosso check-in. E já vamos aqui para o nosso aeroporto Campo de Marte, ver aqui a nossa aeronave. Olha que bela aeronave que temos agora, senhoras e senhores. Já estamos com o One Air também abertos aqui na tela do Flight Simulator. Já vamos entrar aqui na nossa aeronave. E já estamos liberados para o táxi. Senhoras e senhores, eu não vou fazer o check da aeronave, eu não vou fazer o acionamento correto da aeronave, porque o intuito do vídeo não é esse. E hoje nós estamos com bastante pressa para fazer o check, porque daqui a pouco vai escurecer. E na hora que escurecer, o check-in tem que ser à noite. E aí a dificuldade é bem maior. Então vou ligar aqui no velho e bom CTRL-E. Já acionamos as nossas aeronaves. Vamos ligar aqui as nossas luzes. Vamos ligar o táxi. Vamos colocar aqui a proa da pista que vamos decolar, que é a 300. Muito bem. Já vamos colocar aqui uma altitude de 7 mil pés. São 8. Vai, tudo bem. E é isso. Já vamos fazer a nossa decolagem. Alberto se encontra ali na frente. Vamos passar aqui por ele, como se não estivesse aqui. Vamos fazer o táxi bem rapidamente. Como vocês podem ver, o sol já se põe. Então esse é o único horário que eu vou ter hoje para poder fazer isso ainda na luz do dia. Porque nos voos a gente consegue alterar o horário do NER. Mas no check não tem como você alterar o horário. Entendeu? Então ou fazemos hoje ou vamos ter que deixar esse check para amanhã. Que eu até queria, de repente, mais tarde poder fazer um voozinho aí com a nossa nova aeronave, com o nosso próximo trabalho. Que provavelmente vai ser do campo de Marte para Viracopos em Campinas, onde é a nossa base. Pelo menos o praxe do NER é isso. Você vai buscar a aeronave e já tem um trabalho já para você levar para a sua base. E é isso que a gente vai tentar fazer. O check da aeronave agora. E... Um voozinho mais tarde. Eu prometo, mas eu vou tentar. Já vamos aqui entrar na... Na pista. Vamos ligar aqui as nossas luzes. Vamos ligar a strobo light. E... Vamos lá. Sem mais delongas, vamos fazer aqui o nosso... O nosso táxi. A nossa... A nossa... A nossa instrutora aqui já está nos acelerando. Porque parece que ela já está atrasada para levar a buscar o filho dela no colégio. Então vamos tentar facilitar a vida dela o quanto antes. Os cachorros continuam latindo muito aqui, nessa região do aeroporto, do campo de Marte. Vamos tirar a criança do chão. Já continuando esse climb. Já vamos ligar aqui o nosso piloto automático, mantendo o climb. A nossa altitude aqui... Vamos subir para 2.000 pés por minuto. Olha lá. Nosso heading já mudou. 0, 6, 0. 0, 6, 0. E a nossa altitude, 6.000 pés. Vamos ligar aqui as iluminações. Para não ficar muito escuro. Os equipamentos aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Muito bem, senhoras e senhores. Então, para o 0, 6, 0, altitude 6.000 pés, que já estamos chegando. Agora vamos para a próxima solicitação. Que provavelmente vai ser manter a aeronave em uma velocidade de 70 nós, ou menos. Já vou desacelerar aqui. Agora, mantenha 6.000 pés e heading 0, 6, 0 for a couple of minutes. Vamos ficar aqui por alguns minutos. Vamos ficar aqui por alguns minutos. Beleza. Vamos ficar aqui por alguns minutos. Vamos manter a nossa velocidade aqui em 120 nós. Porque daqui a pouco a gente vai ter que descer nossa velocidade para 70 nós. Vamos aguardar aqui as próximas orientações. 6.000 pés. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora é hora. Vamos aguardar. Agora é hora. Mantenha a sua altitude e desce para 70 nós. Vamos ainda. Vamos aguardar. Vamos dar uma puxadinha aqui no nosso manche. Bem na moralzinha. Vamos drenando aqui. Em um dentinho de flap. Amantei o bico para cima. Vamos segurar, 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 80 nós, perdendo um pouco de altitude, olha lá, uma curva para a direita, a 6.000 pés, acelerar um pouco, vamos fazer a curva, acelerar um pouco, retornar a 6.000 pés, heading 060, mantenha 70 knots ou menos, reduzir sua velocidade a 70 knots ou menos e mantenha sua altitude, use seus flaps se necessário, agora mantenha essa velocidade a 6.000 pés e faça um turno de 360 para a direita. Vamos subir, 6.000 pés, a gente não pode sair de 6.000 pés, beleza, 6.000 pés, estamos lá, agora cortar a velocidade, Tira a velocidade, mantém 6.000 pés, tira um pouquinho mais de potência, biquinho para cima, segura, mantém, 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 agora fazer uma curva para a esquerda, Beleza? Beleza, mantenda altitude, mantém, curvinha para a esquerda, vou subindo, 1.000, então vamos lá, Please, turn to heading 1-0-0 1-0-0 Doze Try to maintain your speed at or under 70 knots Please maintain 70 knots or less Tira a potência Tira Devagar, bem devagar Bem devagar Boa, aqui Isso Calma, tranquilidade 360 standard turn to the right Ressome to normal speed Turn left Heading 0-5-0 Climb to 7,500 feet Então vamos lá Vamos acelerar aqui o bicho Heading 0-5-0 0-5-0 Enter 7500 Eu acho que a gente bombou nesse quesito aí, pessoal Eu acho que a gente deu uma bela de uma bombada aí Isso aí não Acho que a gente não passou naquele quesito lá Vamos ver aqui Ah, passou Caramba Achei que a gente tinha bombado Vamos subir para 7500 Pro A0-5-0 Daqui a pouco vai pedir pra gente voltar pro aeroporto 7-5-0 7-5-0 Estamos chegando na altitude Agora mantenha a altitude por alguns minutos e a proa 0-5-0 Beleza, isso é fácil Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar Vamos aguardar As próximas instruções E é isso Vamos aguardar agora Por alguns minutos Quantos minutos serão Tá lá Retornar no aeroporto VFR ou IFR Então vamos voltar pro aeroporto Vamos fazer uma curva à direita Que o aeroporto Tá bem atrás da gente Tá bem atrás da gente Então vamos lá Vamos tirar aqui Um pouquinho de potência E acho que finalmente deu hein pessoal Vamos manter aqui pra não desgastar muito a aeronave na aceleração Tirar um pouco aqui da Tapada hélice E é isso aí Vamos passar aqui No aeroporto de Cumbica O aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo Agora podemos paquerar a nossa nova aquisição aqui A nossa nova aeronave Com 10 lugares Ao invés de 14 Pra gente conseguir manter uma Agora podemos fechar aqui Manter a Como é que fala Uma possibilidade de carga um pouco maior Muito bem Belíssima aeronave Estou aqui apaixonado pelo nosso Gran Carva Vamos voltar lá para o aeroporto Serra Brava Serra Brava O Maqui Destino Serra Brava Muito bem Vamos ver aqui o nosso Aprox Campo de Marte Vamos pousar na 3-0 Vamos pousar na 3-0 Boa Então vamos colocar agora aqui Uma nave Vamos fazer isso na mão Vamos colocar aqui 3.500 pés Vamos descer aí Mil pés por minuto Vamos tirar aqui Tchau Tchau P Estamos bem alto Vamos fazer um 360 aqui Para a gente perder um pouco de altitude A gente está bem alto E é isso aí senhoras e senhores Finalmente conseguimos Fazer um 360 aqui E aí a gente já Já pousa a criança lá no campo de Marte Encerramos aqui o nosso cheque E aí a gente vai ver Qual é o próximo trabalho Que a gente vai conseguir fazer Provavelmente é um trabalho para Lá o aeroporto de Viracopos em Campinas Que é a nossa base É isso Vamos descer um pouquinho mais 5 mil pés Daqui a pouco a gente está com o visual Do aeroporto de Campo de Marte Só terminar aqui a nossa curvinha Vamos estabelecer aqui 4 mil pés 4 mil e 200 Tá bom E agora vamos lá para A proa do Campo de Marte Belo pôr do som Já estamos visual ali com O aeroporto O aeroporto O aeroporto de Campo de Marte Estamos com o sol bem aqui na nossa cara Mas beleza Vamos lá Vamos dar uma alinhada aqui Voltar a descer um pouco Sai um pouco desse sol Belíssima cidade aqui de São Paulo Vamos buscar aqui o melhor alinhamento Naquela parte ali Mais reta da marginal Tietê A gente vai se balizando ali pelo rio E pelo shopping que tem antes do Campo de Marte Pelo shopping que tem antes do Campo de Marte Aquela parte mais reta ali Aquela parte mais reta ali Tem aqueles prédios ali É ali que a gente tem que pousar O sol está atrapalhando um pouquinho Mas dá para Dá para se orientar aqui Aqui tem o shopping também Olha nessa parte mais branca Provavelmente é o shopping Tem que buscar um pouquinho mais para lá da marginal Vamos passar aqui na frente do shopping Vamos passar aqui na frente do shopping E aí A gente já dá uma curvadinha aqui Estamos quase lá Estamos quase lá Olha lá Olha lá Olha lá Aquela parte mais reta lá Olha lá O teto do shopping Falta pouco senhoras e senhores Pouco 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 Muito pouco Muito pouco Muito pouco Muito pouco Vamos perder aqui um alinhamento Já estamos visual com a pista E agora é só morro abaixo É bem desafiador Pousar aqui no final da tarde Rapaz do céu É a cachorrada latindo E eu pousando Vamos ver o que vai dar Vamos pôr mais um dentinho de flap Embora o avião esteja vazio né Mas Vamos lá Aproximação O cachorro latindo do vizinho Um late e o outro chora Eu preciso regular essa questão do Redução de ruído aqui Porque eu estava com redução de ruído ligado Perdi a metade das palavras que eu estava falando E agora Eu desliguei tudo Quando O cachorro fica gritando junto comigo aqui na live Na gravação Então fica difícil Acertar o meio termo do negócio aqui Pior que o cachorro latindo bem na minha janela É isso aí Chegamos senhoras e senhores Ainda não tem a manha de pousar essa aeronave ainda Tentar fazer um pouso mais Tentar fazer um pouso mais Madding time guarde possível É Vamos voltar aqui Fazer o... Vamos livrar por aqui mesmo Opa Escapou o pedal Vamos livrar por aqui mesmo Os trobolites desligar Vamos desligar a land light É isso aí Vamos lá encerrar o nosso voo Parar ele ali no táxi No pátio geral E aí vamos Comemorar o nosso cheque Aqui E é isso aí senhoras e senhores Agora estamos Habilitados a voar com o nosso Grand Caravan Muito lindo por sinal E aí Vamos fazer os nossos próximos voos Utilizando o Grand Caravan E vamos contratar um novo piloto O próximo episódio é fazer um voo E contratar um novo funcionário Para pilotar o Cessna 182 Então é isso que faremos No próximo episódio Vamos Terminando o nosso táxi aqui Vamos parar em alguma posição aqui No pátio geral Para que possamos Verificar lá no NER Como ficou a nossa situação Não Agora já com a autorização Para poder voar com o nosso caravan É senhoras e senhores Acredito eu que a nossa vida vai melhorar Em questão de autonomia E poder ganhar uma grana a mais Fazendo os voos em É isso aí Vamos fazer o nosso táxi aqui Belíssimo pôr do sol aqui em São Paulo Estamos chegando aqui no No campo de Marte Vamos parar em alguma posição aqui Vamos parar nesta posição aqui Por que não? Não era para ter parado Mas vamos lá Muito bem Vamos cortar os motores Vamos ver aqui o que aconteceu Ganhamos aqui mais pontos E fomos aprovados no nosso cheque senhoras e senhores Muito bem senhoras e senhores Depois de um perrengue desgraçado Já estamos liberados para fazer os voos com o nosso caravan Vamos aqui só dar uma olhada a questão do trabalho que a gente tem com ele Vamos só ver se eu estou certo que vai ter um único trabalho para o aeroporto de Viracopos Vamos ver aqui Olha aí ó Falei? Viracopos, Curitiba, Curitiba não Então a gente vai ter que ir para a Viracopos sem nada senhoras e senhores Vamos ver aqui então se a gente tem algum trabalho para o aeroporto de Viracopos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que rufem os tambores Não temos nada aqui de Vamos ter que ir livre, leve e solto para Viracopos para pegar o nosso trabalho E aí nós vamos para Curitiba É isso? Também vamos ganhar 115 mil Vamos para Curitiba e depois de Curitiba Não, não é Curitiba não Hotel Transamérica E depois do Hotel Transamérica para Videira Cara 596 milhas Malandro Bom pessoal Por hoje é só Obrigado pela companhia Desculpe os erros e as falhas aí Mas conseguimos tirar o cheque para o nosso Grand Caravan E agora vamos trabalhar e ganhar dinheiro para poder pagar essa aeronave Valeu, obrigado e até mais Tchau